Para comemorar os resultados do último ano e reconhecer seus profissionais, a G1 Imob promove a G1 Land no Empório Guimarães. Os detalhes deste evento você acompanha neste vídeo a partir de agora. E os diretores da G1 Imob, José Vinícius Munhoz Pinto e Renato Gomes, têm motivos para comemorar. A jovem imobiliária, que nasceu com o propósito de melhorar a vida das pessoas, sempre colocando gente em primeiro lugar, acumula conquistas e resultados. Pelo segundo ano consecutivo, dos seis de sua existência, a G1 Imob recebeu o selo Great Place to Work, que certifica as empresas mais incríveis para se trabalhar no Brasil. E durante a G1 Land no Empório Guimarães, Vinícius e Renato apresentaram os resultados, premiaram o time e comemoraram com a equipe os quase 300% de crescimento da empresa, no último ano. A cobertura completa do evento é destaque no vídeo a seguir e nos próximos dias via Folha de Londrina e Portal Bond. Confira! Diretores da G1, Renato e Vinícius, anfitriões da G1 Land, hoje uma noite de retrospectiva e premiação. Pois é, a gente gosta muito de reconhecer tudo aquilo que o nosso time faz. O nosso DNA é olhar para as pessoas, tanto que o nosso nome G1 quer dizer gente em primeiro lugar. E para nós é muito importante elevar tudo aquilo que as pessoas fazem, porque sem elas a gente não é nada. Vinícius, uma coisa muito bacana que você falou também é da missão da G1. Isso, a gente tem uma missão muito clara aqui dentro. Na realidade é um mantra, se tornou um mantra dentro da imobiliária, Tiago, que é melhorar a vida das pessoas. E a gente procura fazer isso de dentro, de casa e consequentemente para fora. Então, esse é o nosso propósito, melhorar a vida das pessoas. É isso mesmo. Contando um pouquinho dessa história aí da G1, que é recente, não? E vocês vêm aí acumulando conquistas. Vamos voltar um pouquinho no tempo e passar a limpa essa história. Então, a G1 nasceu aí de uma idealização do Vinícius em 2015, num momento de crise do mercado. Muita gente achou que ele era maluco e tudo mais. A gente se conheceu numa outra empresa e ele trouxe a ideia de construir uma empresa que realmente trouxesse um diferencial para o mercado. Em 2018 a gente se uniu e a gente acredita que, além dessa questão toda que a gente fala de propósito, de pessoas, a gente consegue misturar isso com a questão também da racionalidade, do negócio seguro, da rentabilidade para o investidor, da realização do sonho para aquela pessoa que está comprando um imóvel. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente não fica só naquele discurso piegas, né? O importante é que a gente tenha esse lado humano, mas a gente faz os negócios do ponto de vista racional de forma muito séria. E voltando aí, passando a limpa, esses últimos meses, o último ano no caso, quase 300% de crescimento, isso? É isso mesmo, Tiago. A gente é muito grato ao nosso time. Sem o time, nada disso seria possível. A gente fala que o principal diferencial competitivo da G1 é a nossa cultura organizacional, né? Porque a gente tem um clima muito bacana dentro da empresa e isso viabiliza a gente atingir resultados, como a gente vem atingindo esse crescimento fantástico aí. A gente ainda acredita que tem muito para acontecer, né, Renato? Com certeza. E falando de reconhecimentos também, um dos melhores lugares para se trabalhar mais uma vez esse reconhecimento? Isso. O segundo ano consecutivo que a gente recebe é a certificação do Great Place to Work, ali em parceria com a CIL. Nós recebemos aí o selo GPTW, que certifica as empresas mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Isso é fruto de muita dedicação nossa também, junto com o nosso time, que acredita no que a gente fala. É igual uma família, né, Tiago? A gente sabe que tem desafios, tem adversidades, ninguém importa a verdade absoluta, mas o que a gente faz é com muito carinho aprender e ensinar para o nosso time a forma de você viver de uma forma saudável, de você fazer negócio sério e não flertar com a desonestidade, enfim, isso é o que nos motiva. Novidades para 2022, você pode adiantar para a gente. Bom, Tiago, 2022 é um ano que, apesar de tudo que a gente está vendo, nós teremos eleição, teremos Copa do Mundo e tudo mais, a gente acredita muito que nós vamos ter um ano desafiador, porém, com resultados incríveis, afinal de contas, nesse último ano de 2021 nós tivemos cinco lançamentos e em 2022 nós temos uma previsão aí de 15 lançamentos, né, Renato? Então, assim, um volume grande de lançamentos, isso para Londrina, tá? Então tem muita coisa legal para acontecer e a gente está bem otimista com esse ano aí de 2022. E no portfólio da G1 para 2022, várias novidades, né, que você pode adiantar para a gente, Renato? Bom, a gente tem a parte comercial, que é na nossa área de desenvolvimento imobiliário, que é a parte que a gente costuma dizer que é aquela que contribui para o progresso da nossa cidade, né, que não é só, que impacta só o nosso cliente comprador de imóvel para morar ou para investir, mas são imóveis comerciais, stripmosa, operações que a gente está aí capitaneando no desenvolvimento. Nós temos uma equipe de terceiros aí com um portfólio de imóveis de terceiros também muito vasto e a gente tem uma parceria com as construtoras, principais construtoras da cidade, que vem aí forte esse ano com lançamentos, quase 700 milhões de reais, que a gente chama de VGV, Valor Geral de Vendas de Novos Imóveis em Londrina, que a gente vai participar disso daí. Para concluir, eu quero saber de você, começar para você perguntando, Vinícius, segredo do sucesso. Tiago, para mim, o segredo do sucesso são as pessoas, é o time, é como a gente consegue lidar com os pequenos conflitos dia a dia. Eu e o Renato, a gente procura participar de cada entrevista, de cada conversa com novos colaboradores, porque a gente acredita que sem um time coeso, um time que, pessoas que aderem à nossa cultura organizacional, a gente não consegue alcançar absolutamente nada. Então, nós temos excelentes gestores, excelentes corretores, temos um back-office incrível, e eu acredito que o sucesso, o segredo do sucesso, é justamente esse, Tiago. Para você, Renato. Bom, é isso que o Vinícius falou, a gente tem um pensamento muito alinhado, a gente olha para as pessoas como o principal patrimônio, o nosso principal capital, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, o segredo do sucesso da G1 não é marketing, não é produto, não é preço, não é atendimento. Isso aí é inerente ao nosso negócio. O nosso grande sucesso é a cultura que a gente implantou dentro da empresa e está aí a olhos vistos. A gente tem um baita orgulho dessa galera. E qual a sensação? O Geolende começou lá no salão de festa do seu prédio e hoje aqui nesse evento, aqui reunindo os colaboradores. Pois é, o que a gente pede a Deus é que a gente nunca perca a humildade, a gente nunca perca essa essência de estar perto das pessoas, e que nenhum crescimento, nada, nos infla o nosso ego, porque a gente percebe que isso, acontece muito isso, o poder, as realizações, elas acabam inflando o ego das pessoas. E o que a gente quer, né, Vi, é manter a nossa humildade, manter o nosso propósito vivo, mesmo que a gente saiba que o fim de mente é ganhar dinheiro, não tem como a gente ser hipócrita nesse sentido, mas a gente quer manter o nosso propósito vivo, que é melhorar a vida das pessoas, dentro da empresa, fora da empresa, e nós vamos em frente com isso daí. Mais sucesso para vocês. Muito obrigado, Thiago. Valeu. Pessoa aqui com este ícone do mercado imobiliário de Londrina, Romeu Cury, que acreditem, realizando um sonho hoje, é isso? Hoje, eu recebi um convite do Zé Carlos há uns 20 anos, aproximadamente. O Zé Carlos Nunes é o pai do Vinícius, né? Ele gostaria de montar uma empresa imobiliária moderna comigo. Ele tem muita visão, ele tem muita experiência de Estados Unidos, onde ele atuava no mercado. E aí eu falei para ele que eu gostaria, sim, ficamos estudando, mas envolviam circunstâncias que naquele momento nós não pudemos fazer, infelizmente. Teria sido maravilhoso se tivesse feito. E como você encara esse desafio agora como diretor de expansão imobiliária da G1? Bom, eu encaro como um desafio próprio, a gente atuando, eu vou completar o ano que vem, 50 anos de mercado. 50 anos de mercado já me permitiu representar muitos grupos, conseguir atuar em várias frentes de trabalho, desenvolver e lançar empresas de fora em Londrina. Nós conseguimos desenvolver produtos em Londrina com marketing diferenciado. E nós tivemos muito sucesso no mercado ao longo dos anos. Quais você acha que são os diferenciais da G1? Por que ela tem feito tanto sucesso nessa curta história? Veja bem, como eu relembro dos projetos que a gente desenvolvia e queria ter, é muita coisa, o Vinícius está inovando, trazendo cara nova, trazendo motivação, jovialidade, essas coisas todas. Então, como a gente utiliza o expediente da energia e da sinergia, porque você depende do todo, ele tem um potencial na mão que a gente pode trabalhar junto, trabalhar junto com esse potencial que ele tem, trazendo coisas novas, que pouca gente tem coragem e ousadia de fazer. Rumo aos 50 anos de história e trabalhando no mercado imobiliário, eu vou estar comemorando os 50 anos na G1, tá? Sucesso nessa nova empreitada. E com certeza os amigos presidiando a empresa que eu represento hoje também. Com certeza. Sucesso, Romeu, mais sucesso. Obrigado, viu? Obrigado, valeu. O José Carlos é pai do Vinícius, um dos mentores da G1, e hoje estava falando aqui no palco sobre este momento tão especial. Tiago, realmente para a gente é muito gratificante um momento como esse. Eu, há seis anos atrás, fui convidado pelo Vinícius, abri essa empresa, e eu que já era do mercado imobiliário há muitos anos, tinha vontade também de participar desse mercado de uma forma diferente, porque eu sempre trabalhei com as construtoras, vendendo através das construtoras. E aí foi uma oportunidade que eu abracei, porque a proposta do Vinícius era realmente trabalhar esse mercado de uma forma diferenciada, trabalhar o mercado imobiliário nessa concepção, nessa filosofia, de atender e oferecer o melhor para as pessoas, tentar atender da melhor maneira possível a necessidade delas. Abracei essa ideia e hoje a gente está muito contente com esse resultado, de ter junto conosco aí um número tão grande de pessoas que participam desse processo e se realizam através dele. E esse time campeão trabalhando com sonhos? Trabalhando com sonhos das pessoas? Como você viu até na palavra que a gente fez muito rapidamente hoje, é muito gratificante a gente ver essas pessoas trabalhando com esse propósito, de entregar para as pessoas essa oportunidade de realizar sonhos. Como você vê este momento aí da G1? Tão jovem, né? E crescendo cada vez mais. Então, a gente pegou um momento diferente no mercado porque a empresa, quando estava indo do terceiro para o quarto ano, entrou numa pandemia. Quer dizer, uma situação inusitada, uma situação que ninguém esperava e não sabia exatamente como poderia reagir a isso. E quando o Vinícius me procurou e falou, Pai, o que nós vamos fazer agora? Eu falei assim, nós vamos fazer o que o mercado espera. Vamos trabalhar e vamos tentar oferecer para as pessoas aquilo que elas precisam nesse momento. Eu acho que vai existir pessoas, naturalmente, que precisam da intermediação séria, honesta, para atender os seus interesses, num momento como esse, complicado e difícil, como a gente passou. E a gente saiu, felizmente, vencedor juntamente com todos os clientes nossos de um momento difícil. Talvez o momento mais difícil dos últimos 100 anos da nossa história, sabe? E foi muito gratificante ver a empresa crescer da forma como cresceu durante esse período todo. É muito bom hoje estar comemorando isso, né? Os resultados estão aí. Exatamente. Parabéns. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado.